Bom dia, eu vou falar um pouquinho do assunto que eu escolhi, que é Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida foi descoberta em 1777, no Rio Paraíba e São Paulo, no grupo de pescadores. Eles foram jogar a rede, eles jogaram por muitas horas e quando eles já estavam para desistir, eles jogaram a rede pela última vez e veio um corpo, uma imagem. E logo depois eles ficaram curiosos e resolveram jogar de novo. Quando eles jogaram de novo, veio a cabeça e logo eles descobriram que era uma santa, uma imagem. E logo em seguida começou o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida, que foi muitos peixes, vários peixes voando para cima dos pescadores. E foi o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida, o dia dela, comemorado o aniversário de Nossa Senhora, é o dia 12 de outubro. E hoje, como nós estamos vivendo hoje, é muito importante nós rezarmos por ela, para ela dar saúde para os brasileiros, para ela proteger os brasileiros, proteger os médicos brasileiros e livrar o Brasil desse vírus. Então, por isso que eu escolhi ela, porque ela é muito importante, como nós estamos vivendo nesse momento hoje. Ela é muito importante para que ela proteja e livre o Brasil desse vírus. Bom dia, meu nome é Vitória Castro e hoje eu vou falar sobre Nossa Auxiliadora. Bem, Maria Auxiliadora ganhou sua invocação de Nossa Auxiliadora, o Auxiliador dos Cristãos. Ela foi instituída pelo Papa Pio V no ano de 1571, após a vitória dos cristãos sobre a Reza Muçulmana, no Estreito de Lepanto, que na época era a entrada da Europa. Além disso, ela é padroeira da Austrália e de Goiás, a capital de Goiânia, que é uma cidade brasileira. Suas atribuições é ser padroeira da família e dos lares. Inclusive, no ano de 1930, aqui em Manaus, foi fundado o Colégio Nova Senhora da Auxiliadora, que em todo dia 24 de maio faz a celebração litúrgica dessa padroeira dos lares. Aqui, como vocês podem ver, é a imagem da santa. E agora vamos rezar sobre a sua oração. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Virgem Poderosa, Tu grande ilustre e defensora da igreja, Tu auxílio maravilhoso dos cristãos, Tu terrível como exército, em ordem de batalha, Tu que só destruiste toda heresia em todo o mundo. Ah, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo e na hora da morte, acolhe a nossa alma no paraíso. Amém. Legenda Adriana Zanotto